Deixa eu falar pra você do bloqueio do quilômetro 33 da BR-277, que tem gerado transtornos e prejuízos pra motoristas e também pra comerciantes. Você vai conhecer a Median. Ela tem um restaurante que fica às margens ali da BR-277, que está quase falido, sabe por quê? Pela falta de clientes, tudo provocado pelo bloqueio na rodovia. Há dois anos, a Median escolheu um imóvel encravado no meio de um paraíso, no coração da Serra do Mar, para realizar o sonho de ter o próprio negócio. Um restaurante, tocado por ela, os filhos e o marido. Sempre tive esse sonho, algum dia eu vou ter um emprego próprio, um negócio pra mim trabalhar. No entanto, um desvio no percurso trouxe um pesadelo à realidade da família. Pelo fato da BR ali, foi feito o desvio, né? Então eu fiquei aqui isolada. Você vê o movimento, ele passa do outro lado e comigo é zero cliente. Com o comércio isolado, o público que prioritariamente era de turistas, não pode mais ser atendido. Isso trouxe uma queda de praticamente 100% no movimento. A clientela que antes passava de 100 pessoas por dia, hoje tá como? Nada. Não tenho cliente algum. Pra não entregar o ponto, o aluguel do imóvel foi renegociado. O marido tem feito bicos de motorista pra juntar uma grana e assim ajudar nas despesas básicas. Mas as contas, desde 7 de março, quando houve o afundamento do asfalto no quilômetro 33 da BR-277, só estão aumentando. Inclusive, eu tinha alguns boletos, fornecedores, porque foi tudo muito rápido. Então você já tinha aquelas contas em andamento. E tudo isso eu tive que ir tirando, pouquinho dali, pouquinho daqui e parar. A única renda que hoje o restaurante aqui tem é a venda de marmitas pra essa empresa, onde o Wanderlei é o encarregado, que pega aqui em média 15 marmitas, né? Isso, isso mesmo. Agora é o seguinte, vocês vêm lá de cima do quilômetro 42 pra pegar a marmita aqui embaixo no 33. Porque a comida aqui é boa, né? A comida é boa, muito boa. Caseira, bem gostosa. A situação desesperadora não tira da comerciante a dedicação para fazer as 15 marmitas encomendadas pelos trabalhadores. Pelo contrário, é o mesmo empenho de quando ela precisava atender até uma centena de gente no mesmo dia. Quem tinha as entregues, agora sim é a nossa vez de provar a comida famosa pelo tempero caseiro. Ó, gente, um pratinho modesto, né? Que eu tô de dieta, tô comendo pouco, mas tem aqui um macarrãozinho, feijãozinho, tem um arrozinho, mandioquinha. Caseira. Comida caseira, né? Caseira, bem simples, bem caseira, mas eu acredito assim, bem temperada, que é o que o pessoal procura. É o tempero, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos provar, né? É, ó, mas não pode mentir, tem que falar a verdade. Muito bom, muito bom. E ó, as pessoas buscam aqui justamente isso, né? Essa comidinha de vó, de mãe, né? Ó, já me falaram isso. Tempero de vó. Hoje, qual que é o sentimento? O que que você sente, Madinha, quando você percebe esse local vazio, sem clientes, e você passando por essa situação? Olha, é triste. Eu sinto, assim, é muita tristeza, o pessoal que me conhecia, às vezes, eles passam lá do outro lado, a buzina, alguns mandam mensagem, ei, a gente não consegue mais parar aí pra almoçar, eu não tenho o que fazer, sabe? Aí, alguns perguntam, vai demorar, eu falo, olha, você não tem uma resposta, porque eu não tive essa resposta até agora. Faz um mês, pra mais, né, que tá fechado, e eu não tenho uma resposta de quanto tempo ainda eu vou continuar, fechada. O seu apelo é um só, poder trabalhar. Poder trabalhar, poder trabalhar. Uma pena, né, que outros empresários estejam vivendo esse drama, essa situação aí que a proprietária desse restaurante também relatou pra nossa equipe. E olha, uma tristeza muito grande ver que todo esse empenho, todo esse trabalho e dedicação está assim também, né, correndo o risco de se desfazer porque não tem movimento por conta da falta de estrutura nas nossas rodovias. Obrigado.